Eu, você e eu somos amigos de Jesus 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 Jesus mora lá no céu e também no coração Daquele que é o seu amigo Ele limpa o coração Ele limpa o nosso coração Jesus é o nosso amigão Eu, você e eu somos amigos de Jesus 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 Ele mora lá no céu e também no coração Ele mora lá no céu Ele mora lá no céu E também no coração Ele limpa o coração Ele limpa o nosso coração Jesus é o nosso amigão Amém 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 Amém